Novak Djokovic desembarcou em Dubai nesta segunda-feira depois de ser deportado da Austrália. O número um do tênis não vai disputar o aberto da Austrália após perder uma batalha legal por não ter se vacinado contra a covid-19. O sérvio admitiu na semana passada ter cometido erros ao participar de um evento público em dezembro, quando testou positivo para a doença. Na capital sérvia, o tênis recebeu uma mensagem de apoio projetada em um imenso altidório iluminado. O letreiro em Belgrado brilhou à noite com a frase Djoko, orgulho da Sérvia. De Dubai, Djokovic deve seguir para a Europa. O destino final da letra não foi revelado, mas a polícia sérvia manteve jornalistas afastados do aeroporto da capital. O tênis seria a figura central na abertura do aberto da Austrália nesta segunda, onde sonhava conquistar mais um título. Por duas vezes nos últimos 11 dias, o governo australiano revogou o visto de Djokovic e o deteve em um centro de imigrantes.